E aí família zoeira, tudo bom? Vamos trazer aqui as últimas informações aí do Botafogo no dia de hoje, dia 3 aí e o Botafogo, né, indo com fogo aí na janela de transferência aí fechando o seu elérico, praticamente fechando o elérico com chave de ouro Vamos ver a matéria completa, daqui a pouco eu volto pra falar com vocês, vamos ver Tá na área de volta nessa terça-feira hoje com Martim Fernandes e Ricardo Gonzalez e ontem tivemos o fechamento da janela de transferências internacionais do futebol brasileiro ou seja, não dá mais pros clubes brasileiros contratarem jogadores com contrato em algum time do futebol europeu fora, na verdade, do mercado brasileiro com contrato, porque quem tiver aí dando sopa no mercado ainda pode ser contratado aqui pelo futebol brasileiro Até o dia 20 de setembro Ainda é possível, quem tá livre no mercado, quem não tem contrato, então ainda pode ser contratado mas pra quem tinha transferência, essa janela foi encerrada ontem E aí no finalzinho do dia ainda tinha clube brasileiro tentando contratar Por exemplo, o Botafogo até poderia ter contratado depois de ontem porque o Alexitelli já estava com o seu contrato encerrado no futebol árabe já estava livre no mercado, mas ontem ainda o Botafogo acertou mais essa negociação Falamos no Tanária de segunda-feira das contratações ainda da tarde do Botafogo O Adriel só anunciado oficialmente as contratações dessa janela Mas Giba Pérez tá ao vivo com a gente agora aqui no Tanária pra trazer outras informações avaliar esse fechamento da janela do Botafogo Ainda dava tempo pra gastar mais um pouquinho, Giba Pérez Tem muito o Botafogo nesse momento Foi no mercado, aproveitou o Alexitelli dando sopa E tem mais um lateral agora pro seu elenco Por enquanto, dá pra dizer que tá fechado o elenco do John Textor Ou se bobear, ainda pinta mais gente por aí, amigo Boa tarde Boa tarde, Camila, Martim, Gonza, todo mundo ligado na Tanária O Botafogo fez um golaço nos acréscimos, né Camila? Trouxe um lateral de seleção de Copa do Mundo pra completar o elenco Tem a situação do Cuiabano que sofreu uma lesão no último jogo A gente não sabe exatamente quanto tempo ele deve ficar fora Imagina-se que é algo entre duas semanas e um mês Que ele deve ficar sem jogar Então, você tem a oportunidade de trazer um cara do tamanho do Alexitelli Pra disputar a posição com o Cuiabano Você não desperdiça e foi exatamente o que o Botafogo fez O Botafogo tá, como você falou, com dinheiro sobrando, né? Mas nesse caso nem precisou gastar Porque, como você falou, ele tava sem contrato com o Alnasser O Botafogo chegou, ofereceu, conseguiu fechar rapidamente Um acordo de valores de salário, premiação e luvas com ele E fez a contratação relâmpago do Alexitelli Que rompeu o contrato ontem E ontem mesmo já tava assinado como Botafogo Deve chegar antes da próxima segunda-feira Que é quando o Botafogo se reapresenta Os jogadores receberam folga agora essa semana Ontem teve um treino regenerativo com os titulares E um treino mais pegado com os jogadores que não participaram da última partida E a partir dessa terça-feira, até domingo O elenco vai receber uma folga pra descansar, recuperar as energias E aí nesse meio tempo deve apresentar alguns dos reforços Como o Adrielson, como o próprio Vitinho Que foi contratado recentemente o Newton Burnley E o Alex Telles, que foi a última contratação O Botafogo anunciou ele como bomba pet 100% atualizado, Camila Então eu tô considerando que acabaram as contratações A gente espera que seja assim E aí, impressionante, né, Giba? E aí, bem lembrado por você No caso do Alex Telles é uma contratação sem custos Mas a gente tem o total de transferências do Botafogo De contratações nessa janela Nessa janela de meio de ano De meio de temporada Foram oito jogadores contratados Mas impressionam os valores Porque alguns com valores altíssimos Como é o caso do Vitinho Por um jogador de defesa, né? A gente até chamou lá Nas nossas notícias no GE.globo Como a maior contratação da década De um defensor em valores E no total são oito jogadores contratados Essa lista de jogadores do Botafogo E a gente traz os valores de cada um deles Somados, né? A gente teve o Adrielson por empréstimo O Vitinho, 49 milhões e 300 mil reais O Alex Telles sem custo O Alan também não teve custo de transferência O Tiago Almada, 137 milhões e 400 mil reais O El Arush, sem custo de transferência Outro que vem do conglomerado de um texto O Matheus Martins, 60 milhões de reais E o Igor Jesus, sem custo de transferência No total o Botafogo desembolsou aí Mais de 230 milhões de reais Para esses reforços Nessa janela aí De intervalo Janela de meio de temporada Para o futebol brasileiro Para o futebol europeu, né? A janela é entre as temporadas Mas para a gente é no meio Da nossa temporada 233 milhões Foi o clube que mais gastou Nesta janela Com contratações O Cruzeiro No segundo lugar Gastou 176 milhões Ou seja Mais de 50 milhões A menos, né? Do que o Botafogo 137 milhões Gastou o Flamengo 103 milhões O Palmeiras O Bahia 68 milhões Ou seja Desses cinco clubes Três hoje são clubes empresa São clubes que pertencem Que hoje sobrevivem No formato de clube empresa E a gente tem também A lista dos jogadores, né? Que Mais caros Dessa janela E claro que o maior deles É do Botafogo também 123 milhões Nós falamos há pouco Do Thiago Almada Agora o Flamengo Trouxe nessa janela Também o Alcaraz Com 110 milhões Um jovem jogador O Lúcio Rodrigues No Bahia 65 milhões O Maurício Foi 62 Custou ao Palmeiras E o Matheus Martins Ou seja Dois jogadores do Botafogo Estão na lista Dos cinco mais caros Até aqui Nessa janela Então assim Impressiona, Gonza Porque são números Que vão se tornando A realidade do futebol Brasileiro também Porque como falei Com esse universo De clube empresa Com o John Textor Que tem esse conglomerado A gente viu algumas Das contratações do Botafogo São contratações Entre os seus clubes São transferências Entre os próprios clubes Que estão nesse conglomerado Mas outras Em que ele observa Tem a condição De fazer um investimento No mercado E trazer um jogador Que vá fazer diferença Para esse elenco do Botafogo E a gente imagina Essas contratações Principalmente dos últimos dias Hoje a chegada Do Alex Telles São jogadores Que vão disputar A posição Que vão tornar Esse elenco Competitivo hoje Na Libertadores E no Campeonato Brasileiro Pois é É evidente Que os valores Impressionam muito Óbvio É muito dinheiro São valores Em que agora O mercado brasileiro Está começando A se habituar com isso Mas mais do que os valores É a qualidade Dos jogadores Se você pegar Alguns nomes aqui Por exemplo O Adrielson Que no ano passado Ele atingiu Um status ali De jogador de seleção Hoje eu não vejo O Adrielson chegando Para jogar Hoje ele chega Para ser uma ótima opção Para uma competição alternativa Ou para se alguém Tiver suspenso Mas o sistema defensivo Do Botafogo Está muito arrumado Vale o mesmo Para o Alan Também Que o Matheus Martins Jogadores Que vão entrar Para dar uma consistência Mas que não são Aqueles jogadores Que você pega e diz Não Esses vão chegar E vão entrar Então o Botafogo Ele está pensando Num perfil de elenco Com jogadores Não só de qualidade Mas com jogadores Muito fortes Fisicamente De imposição física E no futebol Que se pratica hoje Isso é fundamental Eu vejo o Botafogo Na seguinte situação Desde 2019 Quando o Flamengo Fez uma pequena revolução No futebol brasileiro Subiu muito O sarrafo Abriu o caminho Para treinadores Estrangeiros Portugueses E argentinos Desde aquela época Se fala Que o Flamengo Tem o melhor elenco Do continente Aí depois o Palmeiras Igualou O Atlético Mineiro Apareceu Mas sempre se tinha Aquela ideia Não O Flamengo Em termos de elenco É o melhor Ainda que isso Às vezes Não se reflita No campo Hoje Com esse elenco Que o Botafogo Montou Eu já começo A ter dúvidas Eu já começo A precisar No mínimo Parar Botar o elenco Do Botafogo Aqui Ou do Flamengo Aqui E ver qual Que é mais Qual que é mais pesado Então isso é um É um grande mérito Isso só Traz benefícios Para o futebol brasileiro Para a competitividade Das competições E de fato O torcedor do Botafogo Que ainda precisa Transformar Essa expectativa toda Numa conquista Coisa que o Flamengo Já fez lá atrás Mas as perspectivas São as melhores possíveis A gente olha Para esse elenco E claro Fala muito Dessa temporada De campeonato brasileiro Que o Botafogo É o líder da competição Na Libertadores Está muito bem Uma classificação Que trouxe muita confiança Para a próxima fase Mas se a gente olha Para o que o Botafogo Está fazendo Esse movimento todo Do John Texel No mercado De montagem de elenco A gente pode falar De um momento Talvez para o clube Que esteja de fato Colocando o Botafogo Em outra prateleira Porque se a gente falava No ano passado Martim talvez em 2023 Quando o Botafogo Fez aquele primeiro turno Impressionante De certa forma Surpreendente Talvez ninguém apontasse Ali no início do ano O Botafogo Como concorrente Ao título brasileiro Acabou escapando no final E a gente viu Por exemplo o Botafogo No meio do ano Já com jogadores Que iriam deixar o clube Ao final da temporada Já não era um elenco Que você olhava E falava Não, mas 2024 Esse elenco continua E aí claro A perda do campeonato Ainda fez com que essa mudança Fosse ainda mais brusca Mas você vê um 2024 Um time que Desportivamente Está mais uma vez Correspondendo É o líder da competição Repito Chegou nas quartas Final da Libertadores Caiu na Copa do Brasil Mas para um rival Também com o clube empresa Como é o caso do Bahia Competindo nas duas partidas E um elenco Que você olha Não é só para essa temporada Quando a gente olha A condição A quantidade de jogadores Que o Botafogo tem hoje Para cada posição A qualidade Os contratos Você começa a ver Um elenco Que vai sendo Vai ficando encorpado Para que a gente comece 2025 Talvez já colocando O Botafogo Entre os principais Clubes A brigarem Por alguns títulos Dentro do calendário De futebol brasileiro Sul-americano Eu acho que o Botafogo Já dá para dizer Que vai começar 2025 Melhor do que Começou em 2024 O Botafogo Seguramente vai estar Na fase de grupos Da Libertadores Não vai precisar Passar pelo Pelo aperto Pelo sufoco De passar Por aqueles Mata-mata Prévios E o Botafogo Fez um investimento No mercado John Texer Para atacar Libertadores Que vai Caso o Botafogo Conquiste a Libertadores Classificar o Botafogo Para o Mundial De clubes do ano que vem Que aliás amanhã Vamos ter novidades Sobre isso A FIFA vai anunciar Alguma coisa Sobre o Mundial Que a gente ainda Não sabe o que é Que coloca o Botafogo Em outro patamar De receitas De exposição De tudo mais E assim Se a gente olhar Aquela lista Dos cinco clubes Que mais gastaram Tem dois que são Os mais ricos Do Brasil Há muito tempo Flamengo e Palmeiras Que já se consolidaram E os outros três São clubes que estavam Em situação muito difícil Pouco tempo atrás E que estão operando Graças a investimentos Externos Externos Que eu digo Esses clubes Não geraram organicamente Esse dinheiro todo Para gastar Sendo investimentos De fora O Textor Botou de estar Colocando dinheiro No Botafogo O Grupo City Colocando dinheiro No Bahia O Pedrinho Lourenço Dono da rede Dos supermercados Colocando dinheiro No Cruzeiro Que os donos anteriores Da SAF Não estavam com Esse mesmo apetite No mercado Então Tem que A dúvida que eu ainda tenho Sobre o Botafogo Por exemplo O Luiz Henrique Chegou no começo do ano Ninguém sabia Quanto ele ia ficar Quando ele iria Para o Lyon Quando ele iria Para outro clube do Textor O Textor Está tentando comprar O Everton Na Inglaterra Tentando vender A parte que ele tem No Crystal Palace Para comprar o Everton Tiago Almada A gente não sabe Quanto tempo ele vai ficar Então É ótimo que eles venham Aqui para o Futebol brasileiro Para o Botafogo Eu acho muito bom Que eles tenham vindo para cá Só tenho essa dúvida De quanto tempo Eles vão ficar mesmo E quanto o investimento É para o Botafogo mesmo E é para Esses outros clubes Do Textor Agora Enquanto essa dúvida Não se resolve Aproveitemos Que eles estão aqui Que a gente pode vê-los E aí a gente tem Na Giba Esse elenco Como você Trouxe para a gente Com todas essas opções E acho que se existia ainda A gente falava Nas últimas semanas Principalmente Um desequilíbrio Se a gente olhasse Para o setor defensivo No número de opções E até na qualidade Das opções Principalmente do banco Hoje o Botafogo fez Principalmente Nesses últimos dias Contratações Que dão mais opções Seja para a lateral direita Agora Que perdeu Oficialmente O Damien Soares Mas também para a zaga E agora até Para a lateral esquerda É assim Acho que as duas Grandes lacunas Do elenco do Botafogo Que a gente falava Semana já Até É uma reclamação Dos torcedores Já desde Da primeira janela As transferências Eram a lateral direita Eram a lateral direita E a zaga Porque na zaga Você tinha ali O Bastos Que é uma peça fundamental Que vem desempenhando O ano inteiro O Barbosa começou Com um pouco de dificuldade O Walter Não caiu muito Nas graças da torcida Que pega um pouco No pé dele Vai a ele Algumas vezes nos jogos E tal Então existia Uma certa desconfiança Ali O Adelson Trave de volta Essa confiança Porque é um jogador Que a torcida ama Basicamente Que fez uma grande temporada Em 2023 Acho que um dos poucos Que se salvou Em meio a derrocada Da perda do título De 2023 Ele saiu com moral Ainda Ainda como um jogador Que manteve O nível de desempenho Lá em cima Apesar dos pesares E traz de volta Essa confiança Apesar dele não ter Tido um Um tempo jogando Junto com o Bastos Que nesse momento É o grande jogador Daquele setor E na lateral direita Que era o grande problema Quando o Soares Estava disponível Existia uma certa Confiança nele Que era um jogador Experiente Cascudo De América do Sul Que sabe Jogar a Libertadores Que tem essa coisa Da Catimba E tudo mais E aí quando ele sai Que fica só o ponte Você além de ter Uma opção só Você tem uma opção Só de pouca experiência Profissional E que ainda não se firmou Ali muito no elenco Então Eram os dois Grandes problemas E que foram sanados Sem dúvida O Vitinha é um jogador Que chega pra ser titular E o Adrielson Na pior das hipóteses Vai brigar Com o Barbosa ali Então realmente São duas peças Que chegam com muita importância E o Alex Telles Eu acho que é mais Uma situação de oportunidade Mesmo Tem a questão do Cuiabano Ele deve ficar um tempo fora A gente não sabe exatamente Quanto tempo ainda Mas Já teria um titular Pra posição O Telles Vem pra disputar agora Ele claro Tem o status De um jogador De Copa do Mundo Então Tem esse peso Na disputa Mas o Cuiabano É um jovem Que vem muito bem É um dos destaques Do Botafogo No Campeonato Brasileiro Eu não cravo Ninguém de titular Nesse momento Com os dois saudáveis Eu não cravo Ninguém de titular não É até porque o Cuiabano Você falou Um dos destaques do time Talvez uma das grandes Contratações Dessa outra janela Do Botafogo Foi essa aposta No Cuiabano Que não tinha Tantas oportunidades No Grêmio Não tinha Ainda se destacado Como assumiu Essa titularidade No Botafogo E hoje A gente vê isso Opções pro Arthur Jorge Muitas opções Hoje a gente não tem Um Botafogo Tão dependente De um único jogador E com peças Em vários setores Pra ele inclusive Disputar Hoje por exemplo O Cuiabano Vai ter a sombra Do Alex Telles Ou o contrário O que chama a atenção Do Botafogo É que essa janela Foi muito boa Mas é uma sequência De janelas A janela anterior Você teve Luiz Henrique Então por aí Você vê o tamanho Do que o Botafogo Tá fazendo E acho assim O Cuiabano Você olha o Cuiabano Do Botafogo E olha o Cuiabano Do Grêmio E parece que não é O mesmo jogador É impressionante Como ele Se encontrou Ali no esquema E o Botafogo Esse perfil De contratações O Cuiabano É uma delas Mas quase todos Ali Eles tem Eles Eles vêm Num modelo Num modelo De perfil físico E num modelo De jogo O Arthur Jorge Ele tem opções E ele tem opções Inclusive Não só pra mudar Nomes Mas pra mudar Estilo Dentro ali De uma linha Básica Daquele jogo Do Botafogo De recuperar A posse de bola E ser muito agudo Tem jogadores Muito rápidos Por dentro Ou pelos lados Então quando o Botafogo Vai no mercado Ele vai com essa preocupação É diferente Por exemplo Do Flamengo Que se preocupa muito Com jogadores técnicos Ou com jogadores caros Ou com jogadores Que vão ter um efeito Mais Mediático E não é nenhum problema Ser jogadores mediáticos Mas não há ali Um modelo Um perfil De contratação O Botafogo Além da qualidade Ele tem Ele trabalha Dentro de uma lógica De contratação E isso está se refletindo No campo Não Pra ver esse do elenco O principal jogador Do Botafogo Durante uma razoável Parte do ano Foi o Júnior Santos Sim E ele se machucou E tudo bem Assim pro time Pro resultado Óbvio que não é tudo bem O jogador se machucar Mas O Botafogo não sentiu Não sofreu Com a ausência dele No ano passado por exemplo A ausência do Tiquim Durante um longo período Depois o retorno dele Não no mesmo nível Fez muita diferença Pro Botafogo Giba Obrigada pela participação Pelas informações do Alvinegro Até a próxima Valeu Camila Só pra dar o número total Foram 373 milhões de reais Investidos pelo Botafogo Somando as duas janelas Muita grana Pra ter hoje esse lento Quase o que o Botafogo Faturou no ano passado inteiro Foi 530 milhões Se não me engano Em tudo Sim, sim É muita grana mesmo E agora esses investimentos Pra claro Brigar pelas competições Principalmente agora Pela Comebol Libertadores E o Campeonato Brasileiro Em 2024 Mas ontem também Bom família zoeira Tá aí né Rapaz Ó eu esqueci até De agradecer galera Chegamos Passamos na verdade De 40 mil inscritos Aqui do canal Então muito obrigado A todos Eu tinha Eu tava com 39, 800 e pouco Eu fiz um apelo aqui A galera compartilhou Com os amigos E aí chegamos rapidinho Aí a 40 mil inscritos Muito obrigado Agora arruma 50 Depois 60 Depois 70 Aí eu tô sonhando demais Tô sonhando com o Libertadores Tô sonhando com o Campeonato Brasileiro Mundial né Quem ganha a Libertadores Esse ano É pro Mundial hein Aquele Mundial com formato novo Só quem ganha a Libertadores Tô sonhando Então eu posso sonhar com 80, 90 100 mil inscritos Pra ganhar uma placa bonita Pra botar aqui uma placa né Poucos youtubers do Botafogo Tem 100 mil inscritos né Pouquíssimos Bom galera E aí A mídia tá maluca hein A mídia tá doida com esse Selefogo né Assim que a gente fala Selefogo Realmente Eu tenho aqui mais ou menos O que pode ser o Botafogo Aí a cabeça do Arthur Jorge Deve ficar Acho que ele deu de folga né Seis dias Pra isso né Pra assimilar Tudo que tá acontecendo Depois o Botafogo Volta a treinar Aí vai tá com essa galera Todinha aí Mais uma semana Pra treinar com essa galera Pra ver Quem é bom mesmo De verdade Pra aguentar o seu time Depois Pra pegar o Corinthians E logo depois Pegar já o São Paulo Na Libertadores Que inclusive A venda Para os sócios Começou hoje Já pro jogo Contra o São Paulo Na Libertadores Quarta de finais O Botafogo tem tudo Pra fazer um grande jogo Contra o São Paulo aí Que na minha opinião Anda meio com as pernas bambas Aí tá O São Paulo Vem de um momento ruim Perdeu pro Atlético Mineiro Em casa Por 1 a 0 Na Copa do Brasil Nas quartas da Copa do Brasil Vai enfrentar o Atlético Mineiro Em casa agora E o Atlético Mineiro Também não vem bem Pra vocês verem o nível Que tá Mais uma Copa do Brasil Muito Não vou dizer muito fácil Mas Infelizmente O Botafogo Foi eliminado aí Aquela expulsão ridícula Que teve do Grego Enfim O Botafogo Poderia estar também Nas quartas de final Da Copa do Brasil Mas vamos lá Nós temos aí O Gatito Que é o reserva Do goleiro João Posso dizer Os dois Em alto nível O Gatito Não tá No momento Claro Do João Mas A gente precisava E vai estar ali Aí vem o Adriel Junto com o Barbosa Nesse momento Temos aí Bastos O Walter Que não agrada Muito a sua torcida E tem o Pablo Também Que retornou Ao Botafogo Agora Vai estar disponível Aí chegou o Alex Teres Temos o Marçal Temos o Cuiabano O Hugo Provavelmente Vai rodar Nesse time Já no lado direito Ali Temos o Vitinho Que vai estrear Pelo Botafogo Temos o Ponte Temos o Tietchê Que a gente espera Que ele não precise Mais ficar improvisado Na lateral direita Tendo o Vitinho E tendo o Ponte Ali como reserva Se Deus quiser Ninguém se machucar O Tietchê Não precisa fazer Essa função Porque aí O meio de campo Já fica ali Com o Tietchê Danilo Barbosa Com o Marlon Freitas Temos o Gregor Temos o Alain Olha só O rapaz Eu só estou sonhando De um texto Não me acorda não Pelo amor de Deus Aí mais à frente Temos o Thiago Almada Junto com o Oscar Romero Olha só O Oscar Romero Tem mais duas Três partidas Que nem chegou a jogar Não precisou dele O Botafogo Está num nível Muito alto Que o Banco de Reserva Que é um bom jogador Ainda não precisou entrar E aí temos aí Luiz Henrique Na ponta direita Junto com o Júnior Santos Que se Deus quiser No bastidores Que o Botafogo Soltou Já deu pra ver Ele andando normalmente Em breve Está voltando E lá na esquerda Temos o Savarino Temos o Jefin Que está retornando E Mateus Nascimento Que ainda está no Botafogo Não sei como Mas é mais uma opção Mas o titular hoje É o Savarino Eu acho que essa posição É a mais carente Do Botafogo Nesse momento E lá Como atacante O homem gol Temos o Igor Jesus Que veio Com um nível altíssimo E junto com o Chiquinho Soares Que quando entra Também dá conta do recado Então assim São algumas peças Do Botafogo Que realmente Dá orgulho Eu fiz uma promessa Lá no grupo da Zoeira Eu falei Se o Botafogo Ganha uma Libertadores Eu faço uma tatuagem Em homenagem ao João Texto E faço uma tatuagem Em homenagem O cara que marcar o gol O gol da vitória Que meu irmão Eu tô sonhando Tô com os pezinhos no chão Tô com os pezinhos no chão Vou esperar acontecer Vamos esperar acontecer Mas Eu já tô pensando É uma promessa É promessa Promessa é dívida Se acontecer Eu cumpro Se não acontecer Deixa quieto Promessa é pra isso Só faz sim acontecer A gente vai esperando Não vou fazer nada antecipado Que nem maluco Retardado Não Vamos esperar Bom galera O vídeo já ficou cumprido demais Qualquer informação importante Do nosso Botafogo Eu volto aqui pra falar com vocês Fiquem tendo os bem Fiquem com Deus Até a próxima Fui